olá pessoal tudo bem o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma forma bem fácil que faz parte do nosso curso de cabeleireiro totalmente grátis online como você cortar uma franja tá jóia porque existem várias formas de cortar uma franja mas aí você precisa saber o que a sua cliente deseja então pergunte pra ela conversa com ela defina e aí você vai prosseguindo dentro do caminho que ela te direcionou tá jóia então vamos dizer que essa cliente de hoje a gente já definiu e aí ela vai fazer o a a uma franja é bem prática bem Universal é uma coisa que a gente precisa é entender é as franjas tá gente olha presta muito bem atenção franja não é só vir aqui e cortar tá bom olha o rosto dele você tem que verificar se a cliente tem uma testa longa uma testa curta se ela tem uma testa larga tá para você saber e a partir daí a gente vai entender conversar com ela o que que ela quer fazer as vezes ela vai te passar uma mensagem mas não na conversa ela fala uma coisa mas depois ela mostra outra tá ela fala queria cortar e pica trará mas eu quero que meu franja fica assim então toma muito cuidado antes de cortar conversa com ela mas algumas coisas a gente tem que ter em mente eu sempre falo aqui nos vídeos tá e vou repetir sempre sempre porque nunca é demais pentei o cabelo da sua cliente sempre ó no jeito de caimento se esse cabelo cai para cá deixa ele aqui se esse cabelo cai para cá deixa aqui então você vai olhar como aqui ó também como que ele como que ele cai ó ó ó esse veio para cá esse veio para cá esse veio para cá e tá aqui todo mundo na sua direção e uma coisa que a gente tem que ver bastante na cliente é que às vezes tem cliente que não gosta que expõe muito essa parte do rosto dela aqui e sempre que você for cortar faça como eu estou aqui fica de frente para cliente eu tô aqui como se eu tivesse um espelho estou visualizando aqui a cliente quando a gente visualiza pelo espelho gente é uma mensagem faça uma experiência quando você vai para frente da cliente para fazer é outra mensagem aqui você tá vendo isso aqui eu aprendi muito no curso de penteado que eu fiz também com a Luciana rosa que foi fantástico esse cabelo daqui então deixa ele aqui tá aí você não pode ficar tirando cabelo pegar de novo daqui ó tem gente que faz isso aqui ó puxa tudo o cabelo faz isso aqui ó puxa daqui e aí vem separa e corta o cabelo quando esse cabelo é cortado o que acontece esse cabelo ele não é da parte da franja gente ele é da lateral ele vai vir para cá ó já viu aquelas franjas quando você corta você puxa tanto você corta aqui aí quando volta a franja você vê tá aqui parece um pajé cuidado porque não há necessidade de eu trazer cabelo daqui ó onde tá o rosto dela ó e olha onde tirou o cabelo veio muito cabelo de trás para frente não pode esse cabelo não é esse cabelo aqui não é da franja ele é daqui ó da lateral ele vai fazer falta depois aqui para fazer esse caimento precioso aqui que vai dar um charme na cliente então você tem que analisar o que que ela quer aí eu quero uma franja falsa então você vai medir mais ou menos um dedo de profundidade ó mais ou menos aqui tá o crescimento você mede mais ou menos um dedinho assim e se é uma franja que vem pra ser nesse perfil de uma franja falsa então o que que você vai fazer você vai dividir o cabelo da seguinte forma faz como se fosse uma meia lua para cá ele vai ficar parecendo um x um p perdão um vezinho aqui na frente ó eu venho faço isso aqui gente não sofro pego meu prendedor aí eu venho aqui faço de novo ó eu tô tirando aqui ó um dedo de profundidade se eu dividir ela no meio aqui você vai ver ó por quê se ela quer uma franja falsa uma franja que não seja tão marcante eu vou pegar aqui ó da ponta da sobrancelha dela se fosse muito aquela bem falsinha mesmo aquela que só dá uma uma cortininha aqui ó se for essa franja bem fraquinha que a pessoa falar só quero uns fiozinha aparecendo aqui você vai deixar só uma cortininha e você vai pedir para cliente olhar para lá e você vai medir mais ou menos onde fica o olho dela aqui e aqui ó só isso aí você pega esse cabelinho que cai aqui não precisa criar uma liturgia pega junto e pá corta entendeu aí beleza ó ela quer isso aqui uma franjinha falsa não tem problema não vai pegar cabelo caindo daqui tudo não você vem aqui você põe essa franjinha falsa e aí você pode e deve se quiser fazer isso aqui cuidado não vai cortar aqui porque senão ela vai ficar curta e nem aqui corta menos tá você pode cortar bem menos o cabelo você pode ó a tesoura não tá assim e nem assim ela tá reta eu posso fazer isso ou eu junto tudo isso daqui e faço assim ó qual é a minha direção gente o nariz dela o nariz dela é o centro pra mim ó se eu quiser fazer isso daqui eu posso eu junto tudo tá certinho a ponta daqui tá aqui a ponta daqui tá aqui e faço isso corto não tô pra cá e nem pra lá é pra aqui em cima do nariz se eu quero eu faço isso aqui ó olha aí ficou os cabelinhos aqui ela vai usar esse cabelinho não é pra ficar em cima da sobrancelha não quando ela secar esse cabelo escovar ou prender ela vai ter um cabelinho aqui fazendo um charminho porque ele não vai ficar tão liso assim ele vai ficar amassadinho ela joga pra lá joga pra cá ela faz o que ela quer tá agora vamos dizer que essa cliente ela quer uma franja mais profunda ela quer marcar mesmo então aí a gente pega mais profundidade aí sim você vem aqui normalmente eu gosto de fazer isso aqui ó eu pego exatamente o que eu preciso você faz isso aqui ó você vem pra cá faço isso aqui e ó olha como já tá quase pronto ó pra cá e pra lá agora eu pego na altura da sobrancelha aqui ó onde para a sobrancelha dela então o cabelo que vai cair vai ser até aqui e aqui eu não posso ficar puxando o cabelo de lá pra cá tá então quando eu faço isso aqui o que é que tá caindo aqui da frente gente é esse cabelo então se é esse cabelo é esse que vai ser parte da franja não adianta eu ficar pegando cabelo mais de lá porque esse cabelo ele vai cair aqui ele não vai cair lá na frente senão você vai deixar a cliente com o cara de índio de pajé aquele pouco que corta o cabelo aqui nada contra né cada um na sua moda aí você vai vir aqui ó finalzinho pega aqui que é a ponta da sobrancelha dela vai lá no outro lado também pega o finalzinho da ponta da sobrancelha ó e aí você tem aqui um cabelo então eu pergunto pra cliente você vai querer usar de lado ou você quer aquela franja universal mesmo ah eu quero jogar pra lá pra cá sem compromisso tudo bem então eu não vou cortar ela retona aqui eu poderia vir aqui e não deixar aquela pontinha caída mas vamos dizer que nesse caso essa cliente quer que a ponta fica caidinha aqui na lateral assim tá bom parece que a gente tá cortando de qualquer jeito mas não eu tenho uma direção e ela quer que essa franja ela fica realmente na parte da da por cima mesmo do olho tá então eu venho e faço isso aqui ó eu pego de lá faço isso aqui aí eu pego o auxílio da outra mão então eu venho e faço isso aqui ó essa ponta veio pra cá essa veio pra cá ó eu dei de cara com aquela franja que eu fiz anterior e o dedo gente a mão tem que tomar cuidado porque se eu curvar essa mão aqui o que que eu vou ter? eu vou ter um problema se era isso ó aí você vem aqui e faz assim cuidado pra não cortar só a mãozinha pronto quer picotar? aproveita que tá com o rabinho de peixe picota sem problema ok? cortou ó retinha tesoura e o dedo tá reto ele não dá assim tá reto cortou aproveita faz o picotinho aí você solta quando você soltar você vai ter ó essa franja caidinha pra cá e essa franjinha caidinha pra lá ficou alguma pontinha gente? vai lá e acerta sem problema fez isso aqui ó essa ponta ela cruzou com aquele cabelo da cliente que tava aqui então pessoal essa franja eu posso transformar ela se a cliente for aquelas cliente ousada aquelas clientes que querem não que as outras não sejam mas assim se eu quero transformar essa franja aqui a cliente fala olha eu não quero que ela tenha diagonal eu quero que ela fique mais retinha como que a gente faz? aí você tem aqui ó você só pegaria aqui na altura da sobrancelha lembra que é a medida nossa da sobrancelinha dela aqui tá? então você vem aqui na sobrancelha e aí o que que você faz? você tira esse bico que a gente deixou ó dá pra ver? ó a gente tira esse bico que ficou aqui tá bom? então eu vou fazer isso aqui ó você pode vir fazendo isso pra não ficar aquele retão mas seguindo ó o seu guia é a ponta mais curta aqui ó eu tô fazendo isso pra tirar as panujinhas aí você faz isso olha como fica legal também ó a cliente tem outra franja isso aqui é informação do corte dela se ela virar pra você e falar que você que quer tirar tudo tudo bem só que vai ficar muito reto mas se não você pode vir aqui pra não ficar essa diferença aqui só fazer isso aqui ó você já dá uma conexãozinha aqui fica bem bacana e aí ela vai poder usar um cabelo bem né marcante assim com uma franja totalmente ó uma mais despojada e uma super mega marcante marcante eu gosto muito vamos pra outro lado pegamos aqui a lateralzinha dela não fica esse nudino porque tem que ser o cabelo que cai ó não vai ficar pegando o cabelo de lá é aqui e aí a gente faz a mesma coisa o meu guia qual que é? olha a mão que reta gente que reta e qual é o meu guia? é essa ponta aqui ó então lá a gente picotou vamos fazer reto aqui ó você pode fazer isso e depois vim e fazer meio que umas na diagonal tá? você faz na diagonalzinha como se estivesse fazendo uns triângulos uns Vzinhos ó triângulo não uns V tá jóia? aí você vê aqui a cliente com uma franja totalmente mudada tá? aí se você quiser você pode pegar e dar outra desfiadinha no cabelo dela ó se você ver que precisa tirar alguma coisa ou faz picotando ou faz cortando tô mostrando tô mostrando pra você que no mesmo jeito você faz várias franjas agora essa cliente ela tem uma franja mais despojada ela vai poder usar e aí nós vamos soltar esse cabelo da lateral que é parte do cabelinho dela ó ai que legal ela fica cheia aqui gente não fica aquele cabelo desmilinguido tem gente que fica assim ó desmilinguido aquele cabelo sem forma na frente isso não pode acontecer a não ser que o cliente queira né gente aí é outra coisa mas se não a gente tem que ter coerência olha a cara que ela chegou aqui e a cara que ela vai embora ela tá com outra carinha olha só que bonitinha eu não preciso cortar deixando ela com aquela franja totalmente é que tem gente que gosta eu tenho uma cliente que vem às vezes da Bahia pra cá e ela gosta é cabelo de boneca se você for secar com a escova você vai pôr meio pra dentro ou jogar pra um lado pro outro ele vai ficar um formato bem bacana e aqui não ficou muxo desmilinguido ela ficou com uma cabelo que ela pode vir aqui ó prender aquela você pode fazer ó muxo aqui é vídeo e eu vou te cantar ó ela fica com outro charminho com outra carinha olha que bonitinha um charme gente ó as duas franjas ficaram muito bacana então é isso aí gente tá aqui espero que vocês tenham gostado e aí